É de Brito e Samuel, Eduardo Costa Ah moleque, essa música é bonita demais Então fica assim Oi amor, liguei só pra saber como foi seu dia Eu continuo aqui na correria Morrendo de saudade, só pra variar Não me fala isso Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado é tortura, é castigo Melhor a gente parar por aqui Que a vontade tá flagrante O meu corpo já deu sinal Então fica assim A gente só desliga Quando um de sete ano me contar até três Se depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Então fica assim A gente só desliga Quando um de sete ano me contar até três Se depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Coisa linda Não me fala isso Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado é tortura, é castigo Melhor a gente parar por aqui Que a vontade tá flagrante E o meu corpo já deu sinal Então fica assim A gente só desliga Quando um de sete ano me contar até três Se depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Oi amor Liguei só pra saber Como foi seu dia Salva de palmas, Pedroado Costa!